Olá, alunos do segundo ano. Ah, tudo bem? Como estão? E aí, vamos lá iniciar mais uma semana, né? Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal, que Ele nos dê sabedoria para continuar enfrentando aí esses dias tão incertos. Então, um beijo no coração, antes de tudo, e vamos à correção do exercício. Qual exercício, Grazela? Nós temos dois exercícios para corrigir e hoje nós vamos corrigir o exercício que vocês fizeram lá no Google Forms. Lembra que eu passei um exercício e vocês fizeram pelo computador? Algumas pessoas, aliás, pelo celular, enviaram pelo próprio celular, sem ser esses exercícios normais que a gente costuma passar para vocês, que vocês têm que mandar foto. Até algumas pessoas ficaram na dúvida. Ué, Grazela, eu mandei e depois não apareceu nada, mas é assim mesmo, tá certo? Vocês recebem só uma confirmação de que foi enviado e eu recebi. Quem fez eu recebi já está anotadinho com todas as minhas observações. E hoje eu trouxe para vocês a correção desse exercício para que a gente possa ver se vocês acertaram todos, se vocês erraram, se vocês mais acertaram ou erraram, se vocês mais erraram ou acertaram, tá certo? Espero que vocês tenham assistido aos três vídeos da professora Pamba, que apesar de maluquinha, é uma ótima professora, ela explica super bem, ela tem uma dinâmica de explicação muito legal, tá certo? Ela é bem requerida, assim, para Enem, para SSA, para concurso, então ela é uma professora muito, muito bem requisitada, tá certo? Quem não assistiu, vale a pena, tá na plataforma todas as indicações. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ver, eu vou conversar sobre cada critério que deveria ser avaliado, analisado, nas questões que eu passei para vocês, tudo bem? Então vamos lá, vamos para a primeira questão. A primeira questão estava lacunada, então vocês observam aí que tem três lacunas e tem quatro opções, né? Quatro alternativas para que vocês pudessem analisar. Uma coisa que eu já vou orientá-los, que o assunto não é um assunto fácil, como vocês puderam perceber, quem realmente estudou, quem realmente levou a sério, viu que não é um assunto simples, então a gente tem que estar em constante estudo sobre este assunto, até que a gente realmente sinta-se bastante seguro, sempre, sempre vai haver dúvidas, concordância verbal, ele não, é um assunto que não nos deixa à vontade, então a gente realmente sempre tem que estar renovando nossas observações sobre este, sobre este assunto, tá certo? Então faça aí uma observação. Quando você pega uma frase de concordância verbal, você tem que sair destrinchando aos poucos, não adianta você querer fazer tudo de uma vez que você não vai se sair bem nisso não, tá certo? Então vamos analisar essa primeira parte, a primeira parte diz assim, cuidadosamente os cálculos. Então, se você analisar, você vai ver que essa frase começando por verbo, provavelmente ela vai estar na ordem indireta, lembra que eu expliquei sobre ordem indireta, ordem indireta, ordem indireta, sujeito, verbo, complementos, ordem indireta é quando o sujeito deixa de ser o primeiro elemento e passa a ser o segundo ou o terceiro, tá bom? Então aqui nós temos assim, fizeram-se ou fez-se, tá? Então a gente já tem que descartar qual dessas quatro alternativas não podem ser de jeito nenhum. Quando eu venho pra cá, analise comigo, ó, os cálculos, eu vou ligar, vou pegar aqui meu pincel, tá? Então aqui, ó, os cálculos é o sujeito dessa minha oração, dessa minha frase. Como é que você sabe, Grazela? Vou te mostrar. Se eu pegasse e transformasse da seguinte forma essa frase, os cálculos foram feitos cuidadosamente. E aí? Você vai dizer, ah, mas e aí, onde é que tá esse fizeram feitos? Então eu fiz uma transformação, que isso a gente chama de voz verbal, mas eu só vou trabalhar lá na frente depois, pra que não misture muita coisa na sua cabeça, senão você vai ficar meio desnorteado, porque é muito assunto em cima do outro, tá? O que eu preciso é que você aprenda e que você observe essa transformação que você tem que fazer pra que fique mais fácil pra você. Então o que é que você tem aqui, ó? Os cálculos, tá? Foram feitos. Então você vê que o sujeito está no plural. Os cálculos. Automaticamente, se o sujeito está no plural, você não pode ter o verbo no singular. Então o que é que você já vai descartar aqui? A letra C e a letra D. Por quê? Porque eu tenho um fez. Fez, né? Porque seria assim, os cálculos foram, né? Os cálculos foram feitos cuidadosamente. Os cálculos foi feito. Fica errado, né? Então os cálculos foram feitos cuidadosamente. Então ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B, tá certo? Então, ó, analisando os cálculos foram feitos. Está no plural. Por isso fizeram-se cuidadosamente os cálculos. Tudo bem? Vamos pra segunda alternativa. Aliás, pra segunda lacuna. Perdoe-me. Nós temos aí agora. Necessitavam-se ou necessitam-se. Então vamos analisar. Necessitava-se, perdão, né? Vá desculpando aí os erros. Mas é a primeira vez que eu estou fazendo um tipo de vídeo desse. E eu sei que vocês vão relevar os erros. Enfim, eu não vou editar. Não vai ficar do jeito que está, tá bom? Beijo em vocês também. Então vamos lá, ó. Agora eu tenho. Necessitava-se ainda de novos empréstimos. Por quê, Graziella? Quem necessitava-se de novos empréstimos? Você sabe? Tem algum sujeito aí? Tem alguma determinação? João necessitava. Maria e José necessitava. Pedro necessitava. Não tem aí uma pessoa. Não tem um sujeito determinado. Então a gente chama isso de o quê? Sujeito indeterminado. Tá certo? Eu não sei quem necessitava. Não faço a menor ideia. Se era uma empresa, se era uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Não sei. Então aqui, tá certo? Cadê? Eu vou usar o necessitava-se. Porque eu não sei. Então explica melhor, Graziella. Quando o sujeito é indeterminado, ele vai ficar na terceira pessoa, tá certo? Ele vai ficar na terceira pessoa aí do singular, certo? Necessitava-se. E veja que esse se aqui, ó, tá certo? Ele é um índice de indeterminação. Ou seja, não sei a quem se refere. Então o que é que vai acontecer? Faça essa anotação. Verbo na terceira pessoa indeterminando. Ou seja, não tem determinante, não tem a pessoa, não tem o objeto, não tem o sujeito a que se refere aí esse verbo. Então nessa situação eu já sei que é a letra B a minha resposta. Porém, eu preciso dar uma orientação pra você nesse é pouco, porque você vai olhar pra mim e vai dizer Como assim, Graziella, se aqui 100 mil reais está no plural? Pois bem, essa expressão é pouco e faça essa anotação, tá bom? Essa expressão é pouco, sempre que estiver relacionada à quantidade, à medida ou a dinheiro, ela vai ficar no singular. Como assim ela vai ficar no singular, Graziella? Você tá vendo aqui, eu vou até mudar o pincel. Você tá vendo que aqui eu tenho um é, esse é vem de que verbo? Do verbo ser, né? Verbo ser, tá bom? Então você vai ver que essa expressão, essa locução, locução porque é formado por mais de uma palavra, é formado por duas palavras, essa locução aí tem um verbo é, que vem do verbo ser. E esse é vai ficar no singular, então quando eu tiver a expressão, a locução é pouco, referindo-se a, anota aí, quantidade, dinheiro ou medida, obrigatoriamente ela vai ficar no singular, tá certo? Então qual é a resposta correta? A letra B é o que você deveria responder, fizeram-se cuidadosamente os cálculos, então ó, os cálculos foram feitos cuidadosamente, certo? É, necessitava-se ainda de novos empréstimos. Quem necessitava de novos empréstimos, não sei, não faço a menor ideia, não está explícito e se eu analisar, tão pouco implícito, não está também, tá bom? Então, pois 100 mil reais é pouco para a obra, mesmo 100 mil estando no plural, é pouco, é uma locução que precisa estar no singular, porque refere-se a dinheiro. Tudo bem? Ok? Entenderam a letra, entenderam a primeira questão? Se não entenderam, me chama no privado para a gente conversar, para a gente tirar essa dúvida aí, tá certo? Pronto, agora a gente vai analisar a segunda questão. A segunda questão traz uma particularidade bastante importante que a gente tem que ficar atento, tá? O que é que ele traz? O verbo haver. O verbo haver é bastante traiçoeiro e a gente tem que fazer uma análise muito cuidadosa relacionada a ele. Por quê? O que você vai levar em consideração? O que você vai analisar? Se ele pode ou não ser substituído pelo verbo existir. Caso ele possa, então ele não pode ir para o plural, tá certo? Ele tem que ficar no singular porque ele é um verbo impessoal, ou seja, ele não tem sujeito, tá bom? Então, vamos analisar. Não existem condições para ser. Pode ser substituído, não pode? O verbo aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Tá certo? Eu vou já descartar onde tem o verbo haver no plural. Então, a letra C e a letra B não podem completar as minhas lacunas. Vou repetir bem devagar. Caso você não tenha feito o estudo no material que eu mandei lá para a plataforma do seu livro, tá bom? Que eu fiz a indicação na atividade, quando vocês fizeram as atividades do livro de concordância verbal. Caso você não tenha assistido as aulas da professora Pamba, é importantíssimo que você assista aos vídeos ou a outro que você sinta-se mais à vontade relacionado ao assunto concordância verbal. E também analise o material que foi enviado do livro, que é um material bem completo, certo? Então, vamos lá. Vou repetir com calma para que você faça aí a sua anotação. Quando o verbo haver, tá bom? Aver com H, por favor, relacionar. Se estivesse referindo a existir, ao verbo existir, ou seja, puder ser substituído pelo verbo existir, então ele não vai para o plural. Ele sempre vai ficar no singular porque ele é um verbo impessoal. Ou seja, sem sujeito, tá bom? Então, aqui a gente só vai poder fazer uso da letra A ou da letra D. Então, vamos ver agora, recomeçar. Se vai ficar no singular ou se vai ficar no plural. Então, não havia condições para ser os trabalhos. Então, o que é que a gente tem aqui agora? A gente tem os trabalhos, né? Os trabalhos. Os trabalhos está no plural. Veja que eu tenho o se aqui, que é um pronome, tá bom? Se recomeçarem os trabalhos. Então, os trabalhos está no plural. Então, automaticamente eu já percebo que se eu tenho aí um sujeito no plural, o sujeito está determinado, o sujeito está explícito, então, automaticamente eu vou ter o verbo no plural, tá bom? Então, vamos analisar a próxima lacuna. E mesmo que as houvesse, por quê? E mesmo que as existissem, e mesmo que existissem condições, então, também pode ser substituído pelo verbo existir, por essa razão, o verbo haver ficará no singular. Então, qual é a alternativa correta? É a letra D. Havia no singular. Por quê? Porque refere-se a existir. Tá bom? Tanto o havia como houvesse pode ser substituído por existir. Por essa razão, verbo no singular, por ser verbo impessoal. Não tem sujeito. E recomeçarem vai estar no plural, porque está se referindo a os trabalhos. Tá certo? Tudo bem? Entenderam? Ótimo! Que bom! Vamos analisar essa terceira questão. Aqui tem bastante coisa para a gente analisar e muitas observações para serem feitas, tá bom? Então, anotação aí. Vamos lá. Na letra A, primeiro a gente vai ver o que a questão quer, né? Ela quer a alternativa correta. Então, só vai ter uma correta, tá bom? Vamos analisar a letra A. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. Vejam aí que nós temos o verbo haver. Vamos analisar se ele pode ser ou não substituído pelo verbo existir. Existiam muitos candidatos esperando a hora da prova. Pode ser substituído, não pode? Então, por essa razão, aqui, o correto seria o quê? Que nós tivéssemos... Havia, tá certo? Havia muitos candidatos esperando a hora da prova. Vamos analisar a letra B. Nessa situação aqui, vocês vão ter que fazer um monte de análise. Por quê? Os verbos que indicam fenômenos da natureza, eles não vão para o plural. Porque eles são impessoal. Porém, tome cuidado com essa ratoeira. Aqui tem uma ratoeira linda, maravilhosa. O candidato que não prestou atenção, marcou essa aqui com toda certeza. Ou então, depois ficou contestando com a letra C. Por quê? Quando o verbo chover, chover, estiver no sentido real, de chuva mesmo, né? Ele não vai para o plural, tá certo? Se, e somente se, ele não estiver com o sujeito junto a ele. Quando ele não estiver indicando, quando ele estiver indeterminado. Mas veja que não é o caso da letra B. Por quê? Choveu pedaços de granizo. Então, veja que ele está determinando o que foi que choveu, né? Choveu pedaços. Então, pedaços está no plural. Então, o correto aqui seria o quê? Choveram. Tudo bem? Presta atenção, toma nota, faz essa observação aí. O correto seria choveram pedaços de granizo. Porque pedaços está no plural. Por essa razão, o verbo, mesmo indicando o fenômeno da natureza, está determinado. Eu sei o que foi que choveu. Pedaços de granizo, tá bom? Por essa razão, a letra B está incorreta. Na letra C, eu tenho o verbo fazer, mas fazer no sentido de tempo. Quando o verbo fazer estiver referindo-se a tempo, tempo corrido, então ele não vai para o plural. Ele sempre fica no singular, tá? É incorreto eu dizer. Eu dizer, lá vai. Eu dizer, fazem 10 anos que eu estou nesta cidade. Fazem 10 anos. Errado. Correto é faz 10 anos. Quando o verbo fazer estiver relacionado a tempo corrido, a tempo passado, tá? Então, eu vou deixar aí o verbo no singular. Então, nós já temos a nossa alternativa correta, que é a letra C. Vamos analisar o que está errado na letra B. Bateu 3 horas quando o entrevistador chegou. Graziella, o que é que tem de erro aqui nessa questão? Quando o verbo bater estiver relacionado a horas, tá certo? Ele vai para o plural dependendo do numeral que estiver relacionado após o verbo bater. Então, veja que 3 está no plural. Então, bateram 3 horas quando o entrevistador chegou, tá certo? Presta atenção, o verbo bater quando estiver relacionado a horas, dependendo do numeral que vem após. Por exemplo, se fosse uma hora, então bateu uma hora. A partir de 2, o verbo vai ficar no plural. Bateram 2 horas, bateram 3 horas, bateram 4 horas, enfim. Na letra E, qual é o erro? Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. Veja que aqui eu tenho o eu, né? O pronome eu. Fui eu, tá correto? Fui eu, tá? Agora, veja que o abriu está na terceira pessoa do singular, tá certo? Então, nós temos um erro nessa questão aí ao que nós temos. O correto seria o quê, né? Fui eu que abri, tá certo? Fui eu que abri a porta para o agente do censo. Então, veja, fui eu, está correto. Não é correto dizer foi eu que fiz, tá? Fui eu que abriu a porta. Então, qual seria, qual é o erro aqui? O abriu está na terceira pessoa do singular e deveria estar na primeira pessoa do singular. Tudo bem, entenderam? Caso não tenham entendido, pode me chamar lá no privado para tirar as dúvidas. Não esqueçam de voltar o vídeo e fazer as anotações de cada alternativa que eu fui explicando, tá certo? Vamos analisar a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte. Assinale a frase em que há erro de concordância verbal. Assinale a frase. Isso implica dizer que só uma questão está incorreta, tá? Vamos analisar de uma por uma. A letra A diz o seguinte. Um ou outro escravo conseguiu a liberdade. Veja que o verbo conseguiu estar no singular. Por quê? Um ou outro. Veja aqui que eu tenho uma ideia de exclusão, certo? Se fosse um e outro, seria de adição. E aí, o verbo deveria ficar no singular. Ou, perdão, no plural. Como eu tenho aqui a ideia de um ou outro. Então, não são os dois, né? Não são os dois. Então, o verbo fica no singular. Presta atenção nessa expressão. Um ou outro. A conjunção ou, ela é excludente. Ela exclui, tá certo? Por essa razão, faz com que o verbo fique no singular. Letra B. Não poderia haver dúvidas. Veja que eu tenho haver aqui. Poderia haver. É uma locução verbal que está seguida de dois verbos, tudo bem? Poderia haver em dúvidas. Vamos ver se ele pode ser substituído por existir. Não poderia existir dúvidas. Pode, né? Então, o verbo haver está corretamente no singular. Letra C. Faz mais de 100 anos que a Lei Áurea foi assinada. Acabei de falar que o verbo fazer, quando indica tempo passado, deve ficar no singular. Não é isso? Faz mais de 100 anos que a Lei Áurea foi assinada. Por essa razão, está correto o verbo faz no singular. Letra D. Deve existir. Veja aí, né? Que agora eu tenho, eu tenho aí uma locução verbal novamente. E vou até retomar o que foi que eu falei lá em cima. Quando eu tenho poderia haver, tá? O verbo haver faz com que toda a locução fique no singular. Lá embaixo, eu tenho o verbo existir na letra D. Por essa razão, o devem deve ir para o plural. Por quê? O existir é um verbo auxiliar. Por essa razão, ele está no infinitivo. Grazelo, que são verbos no infinitivo, que terminam em ar, er, ir, né? Amar, sentar, beber, comer, partir, sorrir. Então, são verbos na sua forma natural, na sua forma normal. Que aí não foi conjugado. Então, na letra D, eu tenho o verbo existir. Existir. O verbo existir, ele pede que o anterior, que o que está antecedendo, vá para o plural. Então, o correto aqui deveria, tá certo? Deveria ser, devem existir problemas nos seus documentos. Então, aqui a letra incorreta é a letra D, tá bom? Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa lá embaixo. Veja aqui, eu tenho o verbo chover, né? A gente falou de fenômeno da natureza. Porém, se você ver, choveram papéis picados nos comícios. Aqui eu tenho o sentido figurado, né? Choveram, não foi o fenômeno da natureza. Não foi chuva que caiu. Foram os papéis que foram jogados, tá certo? Que dá a ideia de chuva. Então, ele está no sentido figurado, corretamente no plural. E era só para chamar essa atenção de vocês, tudo bem? Tá bom? Vamos lá para a quinta questão. A quinta questão trazia um texto. Então, ela não tem nada relacionado à concordância verbal. Foi um texto de interpretação. Porque é importantíssimo que vocês saibam fazer interpretação textual. Uma vez que o SSA exige, o ENEM exige, a vida exige, né? E falava sobre a questão da pandemia e empatia. Que são duas palavras que estão aí há quase cinco meses fazendo parte do nosso dia a dia. Eram palavras que já existiam, porém pouco usadas, pouco conhecidas, pouco trabalhadas e pouco aplicadas. Principalmente a segunda, né? Que tanto foi aí debatida por uma aluna quando colocou que os professores não estavam sendo empáticos. Que queriam matá-los por causa de tantas atividades. Pois bem, essa conversa é para um outro momento que a gente vai ter. Não convém agora. Mas o texto fala justamente sobre o que essa pandemia veio nos ensinar. Que infelizmente nem a todos, né? É uma pena que não ensinou ainda a algumas pessoas sobre a importância do olhar para o outro. A preocupação com o outro. Se colocar no lugar do outro. Pensar. Se fosse comigo, né? Eu gostaria de que acontecesse isso. Se eu gostaria de que fizessem isso comigo. Enfim. O texto fala sobre esse sentido aí, né? E aí o que a gente tem? Nós temos duas perguntas, tudo bem? A primeira dizia o seguinte. De acordo com o texto, o que é empatia? Tá? Então se você perceber, lá no texto dizia assim. É empatia. Segundo texto, é a oportunidade que temos de olhar para o outro. Que não faz parte da nossa zona de conforto. O que é a nossa zona de conforto? Nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas do nosso dia a dia. Assim, se preocupando com o bem de todos. Isso é empatia. Se preocupar com o bem de todos. Se colocar no lugar de todos os seres, de todas as pessoas. Independente de cor, de raça, de sexo, de opção religiosa, política. Enfim. Se colocar no lugar de todas as pessoas. Significa colocar-se... Desculpa aí. Tá certo. Apareceu essa tarjazinha, mas eu não vou tirar. Vai ficar sem edição. Então, significa colocar-se no lugar do outro. Sentir as suas emoções. Tudo bem? Lá na letra B, pede o significado das palavras. Infelizmente, hoje é uma coisa pouco trabalhada. E é um calo no sapato. Por quê? O nosso repertório vocabular é frajuto. Me desculpe, né? Mas a gente tem que dar uma guiçada. A gente tem que dar uma levantada nesse nosso repertório vocabular. Principalmente porque a redação do Enem exige muito isso da gente. Não que a gente use palavras rebuscadas. Mas que a gente saiba interpretar o significado das palavras dentro do contexto. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Quando a gente vai procurar significado de palavras no dicionário. A gente pega o primeiro significado. Só que a gente tem que analisar se aquele significado tem a ver com o contexto no qual está aplicado. Então, a primeira palavra era vertiginosamente. Que significa dentro do contexto deste texto. Acelerado, frenético, veloz, rápido. Tá certo? Depois, pandemia. Enfermidade com distribuição geográfica. Ou seja, foi no mundo inteiro. Não foi só na nossa cidade. Não foi só no nosso país. Foi a nível de mundo. Por isso, pandemia. A outra era equanimidade. Palavrinha bem fora do nosso contexto real, cotidiano. Que significa serenidade mental. Ou seja, manter-se ali dentro da sua calmaria. Dentro do seu propósito mental. Não se alterar. A outra era altruísmo. Também muito falada, mas pouco aplicada. Tá certo? Que é a atitude que visa o bem-estar do próximo. Não desejando interesse pessoal. Ou seja, fazer o bem ao outro. Sem ficar tirando selfie. Ou então, com propósitos pessoais de se promover em cima daquilo. E a última era genuíno, próprio, exato. Aquilo que é próprio, que é exato. Bem, meus amores. A correção era essa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham feito aí suas anotações. Qualquer dúvida que ficou. Já sabe onde me encontrar. Me procura lá no privado, tá? Espero que vocês estejam bem. Que vocês estejam estudando. Estejam aí tirando um tempinho pra descansar também. Mas que não estejam esperando tudo cair do céu. De mãozinhas atadas. Faça a sua parte que nós estamos fazendo a nossa. Morrendo de saudade. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima. Beijo, beijo. Se cuidem. Cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se.